Barcelona pode vir ao Brasil para realizar amistosos contra Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco. Os torcedores brasileiros podem ver nomes como Lionel Messi, Antoine Griezmann, Luiz Soares em ação em campos no Brasil. Barcelona deve vir ao Brasil para realizar uma excursão amistosa contra o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O motivo do Tour dos Catalães pelo Brasil é o patrocínio do Banco BMG, a informação foi confirmada por Ricardo Guimarães, presidente da entidade, durante o evento de anúncio oficial do novo patrocínio, na noite da última terça-feira, em São Paulo. O BMG é um banco que tem uma ligação muito forte com o futebol, somos, na última década, um dos maiores patrocinadores de clubes brasileiros, e agora essa associação com Barcelona vem coroar essa atuação, é uma parceria institucional, vamos ajudar a divulgar e usar mais o nome de Barcelona regionalmente, o nosso lado, vamos oferecer produtos a nossos clientes e parceiros, e fazer campanhas e promoções com produtos exclusivos de Barcelona, disse em entrevista ao portal Máquina do Esporte. Também tem uma grande novidade. Uma pessoa tem a intenção de promover, ao longo dessa parceria, um torneio BMG com presença em Barcelona aqui no Brasil e nos três grandes clubes que são nossos patrocinadores, finalizou o presidente. Existem alguns empecilhos para a chegada de Barcelona ao Brasil, como uma disparidade entre os calendários brasileiros e europeus, contudo, ainda ocorrerá reuniões para definir uma possível informação para uma excursão. Legenda Adriana Zanotto